Adalva, hoje eu estou mais aliviado. Aliviado? Eu tirei a prova dos nove, consegui minha divina até o hotel. Seguiu? Eu dei no quarto disfarçado e assisti a aula de música. Cornelio, não me diga. Você entrou no quarto e pegou a de norar. Pegou a de norar? Peguei. Desculpe, mas finalmente, finalmente você sabe a verdade. Que verdade? Ora, sobre a aula de violino? Prima Adalva, só existe uma verdade. Minha divina está aprendendo violino com o professor. Mas... Que professor, Cornelio? Um professor que você conhece. Um rapaz de respeito. Professor Celso. Ah, professor Celso. Isso. E eu que fiz má figura, desconfiado da minha divina. Mas agora que tudo entrou nos eixos, agora que eu sei que minha divina está aprendendo violino como realmente disse que aprendia, não é? Mas, Cornelio... É, Magê? Cornelio? Não. Não. O que foi, mãe? Que cara é essa? Minha filha. Ah, de norar tem parte com o diabo. Só pode ser. Boa noite, mamãe. Boa noite, de norar. O senhor? Estou aqui para falar com você, Heitor. Tem uma denúncia grave contra você, rapaz. Eu vejo que você raspou o bigodinho. Senhor Calisto. Ai! Como é que é que o senhor passa o dia todo fora de casa? Calma, calma que eu estou chegando na cidade. Estava aqui quase na porta da fazenda quando a carroça atolou. Eu pelejei para desatolar, mas o Duque está velho, né? Já já o senhor vai precisar comprar um cavalo novo. Ah, não, senhor. O senhor não me fale em comprar, não, que já me deixa mesmo nervoso. Mas eu estava tratando seus negócios, viu? Tratando dos meus negócios. E eu posso saber quem é que é que deu permissão? Bom, eu consegui. Foi um empréstimo para o senhor. Riego. Riego, a Calixtra. Ora, 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 viva, Calixtra. Se você consegue mesmo o empréstimo, eu acho que você é um anjo que caiu do céu. Sei. O senhor está me tratando bem porque o senhor está com interesse no dinheiro, né? Se o senhor não tivesse interessado, o senhor estava me tratando da ponta velha. Ah, liga as caveiras do seu pai e sua mãe devem estar se batendo por ter um filho tão interesseiro. E eu não vou nem ficar zangado porque você está botando as caveiras do meu pai e da minha mãe no meio da conversa. Não vou ficar zangado mesmo. Mesmo eu já tendo proibido porque eu não gosto. Calixtra, Calixtra. Que empréstimo? Com a Marcela. O quê? É. E eu falei com ela, sim, de queixar gueto. E ela disse que empresta, que empresta sim. Mas, com a Tarina, uma onça brava, ela disse pro senhor ir lá sozinho. Sozinho? É... Não, você não vai ficar cheio de orgulho na hora dessa, né? Só vai duradoura, Marcela. Vamos lá. E aí... E aí... E aí... E aí...